No dia em que você nasceu Eras como um anjinho do céu Tão depressa que você cresceu E agora que já és mulher Eu nunca imaginei Este dia chegar Um dia eu vi-te nascer E no outro dia te vou ver casar Minha filha querida Hoje você vai se casar E é com muita alegria Que neste dia te levo ao altar Meu coração triste está Ao mesmo tempo estou feliz Teu som vai se realizar Como você sempre quis Minha filha querida Minha filha querida Hoje você vai se casar E é com muita alegria Que neste dia eu te levo ao altar Minha filha querida Hoje você vai se casar E é com muita alegria E é com muita alegria Que neste dia eu te levo ao altar Já sinto tantas saudades De você querida filha Minha filha Teu som vai se casar Teu som vai se realizar E nossa casa ficará vazia Quando a saudade Quando a saudade apertar Vem me visitar um dia Vem me visitar um dia Eu serei sempre o teu pai E tu serás sempre a minha filha Minha filha querida Hoje você vai se casar Hoje você vai se casar E é com muita alegria Que neste dia eu te levo ao altar Minha filha querida Hoje você vai se casar E é com muita alegria Que neste dia eu te levo ao altar Minha filha querida Hoje você vai se casar E é com muita alegria Que neste dia eu te levo ao altar Que sejas sempre feliz Ao lado do teu marido Cheio de paz e alegria Que esteja sempre contigo Que esteja sempre contigo Esperando a minha filha Que esteja sempre contigo Obrigado.